Música Coração Dodói, Lairton Música Coração Dodói, Lairton Música Coração Dodói, Lairton Música Coração Dodói, Lairton Olá galerinhas, sejam todos muito bem vindos ao meu canal mais uma vez Como sempre, iniciando os trabalhos, agradecendo primeiramente a Deus Obrigado meu Deus por mais essa oportunidade, obrigado por tudo Agradecendo a todos vocês inscritos no meu canal aí, meu muito obrigado Deus abençoe a cada um de vocês Aos novas que estão chegando agora, sejam todos muito bem vindos Deus abençoe a cada um de vocês também, tá bom? Se não for inscrito ainda no canal, se gostou do conteúdo Se não for inscrito ainda, já vai se inscrevendo no canal Ative o sininho para receber notificações do Youtube sempre que eu postar Curte, comenta, compartilha esse canal, muito importante vocês compartilhar o canal aí Para que outras pessoas assim igual vocês venham a conhecer o meu trabalho Venham a ter acesso a esse conteúdo maravilhoso que vocês estão tendo Conteúdo bem simplificado de fácil entendimento, tá bom? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal E ative o sininho para receber notificações do Youtube sempre que eu postar Galera, eu vou trazer para vocês hoje aqui a música Coração Dodói, Lairton, né? O ritmo que eu estou usando aqui é o ritmo de arrocha Ritmo de arrocha, o tempo está em 130 BPM, tá bom? Ritmo de arrocha, 130 BPM O timbre é um sax tenor, tá bom? Galera, ainda estou um pouco perdido ainda, né? Troquei de teclado E a configuração desse teclado aqui, a programação dele é totalmente diferente Então eu estou um pouco perdido ainda, tá? Mas eu já consegui Já consegui aqui fazer Fazer aqui a programação de alguns ritmos aqui Para gravar meus vídeos novamente, tá bom? Então vamos lá Essa música Eu fiz a videoaula no tom que ele gravou Eu não gosto de trazer esse Músicas que contém bemol, sustenido, entendeu? Eu sempre tento simplificar Mas essa aqui eu vou trazer na versão que ele gravou É Mi bemol Maior Mi bemol maior Si bemol maior Fá menor E Lá bemol Lá bemol maior também Tá bom? Então como eu sempre falo, galera É muito importante vocês aprenderem a inversão de acordes, tá bom? Aqui eu estou fazendo aqui o Mi bemol maior Estou pressionando a tecla de Dó sustenido A tecla de Ré sustenido A tecla de Sol E a tecla de Si bemol Ré sustenido Sol E Si bemol Esse é o Mi bemol maior Depois eu faço aqui o Si bemol maior Si bemol maior Eu estou pressionando aqui A tecla de Ré A tecla de Fá E a tecla de Si bemol Então fica aqui Depois eu vou fazer o acorde de Fá menor Invertido Estou segurando a tecla de Dó A tecla de Fá E a tecla de Sol sustenido Então fica aqui Fá menor E depois eu faço um Lá bemol Pressionando a tecla de Dó A tecla de Ré sustenido E a tecla de Sol sustenido Então vamos lá Vou passar a sequência dela para vocês Mi bemol Estou aqui Deitado no sofá E lembrando de nós Si bemol Escuto um áudio antigo Só para ouvir tua voz Fá menor E leio as mensagens Que nunca apaguei Lá bemol Sei que errei Volta para mim Mi bemol Sei que errei Não nega Estou aqui Para te pedir perdão Si bemol Com os olhos cheios Dá meu celular na mão Fá menor E tudo isso Faz meu coração doer Lá bemol Ou você Volta para mim bemol Agora o refrão Mi bemol O seu online Sem falar comigo Dói Si bemol O seu estado Sem eu estar presente Dói Fá menor A foto de perfil Não sei a nossa Dói Lá bemol Coração Tá dó Dói Mi bemol O seu online Sem falar comigo Dói Si bemol O seu estado Sem eu estar presente Dói Fá menor A foto de perfil Não sei a nossa Dói Lá bemol Coração Tá dó Dói Então galera Agora eu vou passar Para vocês aqui o solo Fazendo o si bemol Na mão esquerda Si bemol Na mão esquerda Na mão direita E você vai fazer aqui Aí vai para o mi bemol Puxando aqui Volta para o si bemol Aí faz o lá bemol Fá menor Mi bemol Mais uma vez Vamos lá Fazendo o si bemol Si bemol Na mão esquerda Si bemol maior Faz o si bemol Na mão direita E você vai fazer aqui Aí faz o mi bemol Agora E puxa daqui Volta para o si bemol Agora faz o si bemol Agora faz o lá bemol Fá menor Mi bemol E finaliza aqui Agora eu vou passar Usando todos os dedos Fazendo aqui o si bemol Você vai fazer aqui Mais uma vez Mais uma vez Si bemol Agora vai para o si bemol Agora vai para o si bemol Agora vai para o si bemol Fá menor Fá menor Fá menor Fá menor Mi bemol Finaliza aqui Galera eu vou falando as notas Aqui eu estou fazendo aqui Na mão direita Mas eu estou falando as notas Que eu estou falando Você vai fazer elas na mão esquerda Tá bom Mais uma vez Fazendo o si bemol Faz o si bemol E começa aqui Faz o mi bemol Volta para o si bemol Agora faz o lá bemol Fá menor Fá menor Mi bemol Finaliza aqui Quando fizer na venostata correta Vai ficar assim Si bemol Mi bemol Si bemol Si bemol Lá bemol Fá menor Mi bemol Mais uma vez Si bemol Mi bemol Lá bemol Fá menor Fá menor Fá menor Mi bemol Mi bemol Quando soltar o ritmo Fá menor Fá menor Fá menor Fá menor Fá menor Amém. Então, galerinha, essa foi a videoaula de hoje, né? Não tem muito o que aprofundar. O solo, ele é fácil de fazer, galera. Eu compreendo que a galera iniciante do zero vai ter um pouco de dificuldade, né? Mas com um pouco de treinamento, tenho certeza que vai conseguir fazer também, tá bom? Apesar que eu não gosto de trazer esse tipo de música que contém bemol sustenido, essa videoaula eu trouxe nas notas que ele gravou, né? Mas enfim, galera, tenho certeza que vocês vão conseguir pegar, tá bom? Então, essa foi a videoaula de hoje, espero que tenham gostado. Coloca nos comentários se vocês conseguiram fazer, tá bom? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações do YouTube sempre que eu postar, tá bom? Essa foi mais uma videoaula, fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!